E aí, tranquilites, quem fala é o Luiz Link e galera, hoje eu trago aqui pra vocês um começando um game, é Dragon Ball FighterZ, beleza? Vamos estar iniciando então esse game, beleza? Então, partiu! Vamos iniciar aqui. Beleza? Beleza então galera, estamos aqui de volta, beleza? Vamos estar aqui iniciando o modo história, beleza? Iniciar aqui o modo história do jogo, beleza? Estamos aqui no arco do super guerreiro e depois tem mais outros... Dois arcos aqui, galeria de arcos, dados de arcos, beleza, vamos iniciar a história aqui. Estou trazendo pra vocês aqui, começando o game do modo história, beleza? Beleza, novo jogo, tem o arco do super guerreiro, mapa 1, capítulo 1. Vamos lá. Então curtem aí a cutscene. O? 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 Amém. Vixi, todos eles caíram. Lembrando, galera, que essa história que vai acontecer aqui, nesse modo história desse jogo, é... É exclusivo desse jogo, tá? Água do Super Guerreiro. Tá certo, galera? Aí. Só que ele tem ligações com a história original, tá? A história oficial, a história canônica. Ainda bem que você está acordando. Eu esperava que você desmaesse assim, quase me matou de susto. Onde estou? Quem é você? Nossa, não vou nem responder, não vou nem perguntar quem que é ela, né? A gente não sabe quem que é essa. Assim, estamos na minha casa, no quintal, não lembra? Acho bom você se repor. Minha nossa, você não está brincando, está? Goku, por favor, esteja brincando. Você bateu a cabeça porque pegou um resfriado? Me disse, pelo menos, que você sabe quem você é. Com quem você está falando? Quem é Goku? Não vou nem responder quem que é Goku, que eu já sei quem é. Olha essa, você é o Goku, é claro. Essa brincadeira já foi longe demais. Aqui está a prova, olhe no espelho. Lembrando, galera, que este jogo aqui foi feito pelos próprios criadores do... Guilty Gear. Vocês podem ver, a animação está top, né? A animação está mais bonita do que a do próprio anime, né? Em alguns episódios. Goku não sabe quem ele é. Ah, julgar pela sua relação, você realmente não é ele, né? Mas, por favor, você é o Goku, isso não é um fato. Será que é? Amnésia? Aldexista, você escolheu um ótimo momento para pirar, Goku. Achei você. Ó. Número 16 chegou na parada. Quem foi agora? Quem é? Espera, você é... Mas como pode ser? Androide 16. É você? O céu destruiu você. Como você ainda está funcionando? Como vocês podem ver, né, galera? É... Tem ligação com a própria história original. Espera, a Esfera do Dragão ter trouxeram de volta? Que diabos significa isso tudo? Preciso de resposta. Então... É então, agora você me conta tudo. Não lembra quando o céu arrebentou sua cara e eu te consertei com todo carinho? Não foi a mim que você consertou, mas foi outro número 16. O quê? Você aí conectado ao Goku. Vamos. Temos muito a fazer. Caso você resolva resistir, eu te forçarei a colaborar. Ó. Ah, Goku. Não sei o que está acontecendo, mas é bom você detornar esse impostor biônico. Espera um pouco. Você sabe lutar, certo, né? Errado. Aí, esse dia está sendo muito ruim, muito ruim. Ó. Lembrando, galera, que a dubladora, né, de muitos anos atrás aí, a da Bulma morreu, né? Faleceu. Bom, esse corpo é do Goku. Então, ele deve ser forte do mesmo jeito. Não se preocupe, eu vou usar a minha força não letal. Seu extermínio seria prejudicial. Cuidado! Ó. Isso já vira super saiyajin de cara, né? Bom, sua força corresponde aos meus dados. Eu não preciso pegar leve. Ó. Aí sim. Beleza. Batalha do tutorial. Equipe. Técnica do jogador. Técnica das inimigas. Bônus de knockout. Bônus. Beleza. Voltar ao mapa. São idiomas. Configuração de botões. Salvar o jogo. Editar. Voltar. Continuar. Simborar. Equipe do jogador. Goku vs. Número do Android 16. Nível 1, nível 1. Ó. Sua primeira batalha. Você vai iniciar sua primeira luta. Mas antes você confira os vários ícones de medidor que você precisa conhecer para entender as batalhas funcionar. Próximo. Barra de vida. Já sei. Barra de ki. Já sei. Tempo restante. Tá. Icone de explosão cintilante. Esse ícone indica que você pode usar uma explosão cintilante que fortalece temporariamente o seu lutador. Você entenderá melhor funcionando das explosões cintilantes nunca decorrer da partida. No entanto, primeiro você terá que dominar algumas ações básicas. Evento principal. Ok. Chega de papo. É hora de deixar seus punhos falarem. Siga as dicas na tela e mande ver com seu lutador. Tá. É... Treinamento começou pra lá, pra cá. Opa. Não, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá. Chegue mais perto. Ué. Muda. Ah, tá. Tá. Mais uma vez. Pulando. E aí. E aí. Quero ver os golpes. Execute dois ataques leves. Beleza. Execute um ataque médio em pé e ataque médio agachado. Beleza. Faça o seu oponente voar pelos ares com o ataque pesado. Finaliza derrotando o inimigo. Beleza. Você joga muito da hora, velho. Esse jogo é muito da hora, velho. Olha isso. Ah, é. Era o bigode. Boa noite. Simbora. Vamos jogar mais uma aqui. Arco do Super Guerreiro Capítulo 2 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 Arco do Super Guerreiro Capítulo 1 Primeiro clone do Goku Começam a aparecer pelo mundo todo Fazendo uma baita confusão E como isso não bastasse Freeze e Cell voltaram E está tudo um caos Que tal? Não está perdida Mas agora que vocês chegaram Podem acabar com eles Não tenho nada a ver com isso sinceramente Por favor vai pegar aquelas gloseimas Que você preparou antes Que ótimo Estamos sozinhos Mas tenho que dizer Essas ondas são muito preocupantes O que foi isso? A energia do Goku acabou de ficar mais forte Parece que o nosso amigo Parece que o nosso novo amigo Conseguiu falar com o Goku Oi Goku Você já consegue se mexer aí dentro? Olha que engraçado Eu não quero acordar principalmente Porque eu estou faminto Mas não consigo Também Não tem como eu sair Se sair destruindo tudo Não parece ser uma opção viável Cara que bizarro Será que eu tenho Estou sonhando Ou algo assim? Já que o Goku não responde Acho que podemos presumir Que ele não consegue se mexer Espere Whis Você também não está me ouvindo? Oi Mas eu consigo ouvir Whis Cara que situação não? Ah Talvez as ondas chatas Tenham algo a ver Com as condições atuais do Goku Imagino que estejam Reprimindo o poder dele Obrigando a consciência Do nosso amigo Sayajin A hibernar A única explicação Então Os outros lutadores Com energias poderosas Devem estar na mesma situação Mas como você consegue Ficar aí brigando Por comida Como se nada Estivesse acontecendo Olha essa Nós somos deuses Para nós Essas ondas São totalmente Ofensivas Sorte minha Precisamos de uma De uma solução Com essa soneca do Goku Será Será eterna? Então é melhor Pensarmos em algo logo Opa Esperem aí Mas todo o grupo Saiu para avaliar Os danos ao redor do mundo Mas essas ondas Afetam o forte Isso significa que Eles também Estão paralisados Estão paralisados O foro possui Exatamente como o Goku É, tem bastante Diálogo aqui O vídeo vai ficar mais Vai ficar com mais tempo Que eu esperava Eu queria trazer mais uma luta O que vamos fazer? Se todos estiverem fora do ar Esta é sem dúvida Nossa maior crise Interromper essas ondas É a nossa única chance De resolver isso Puma Por acaso você tem ideia De onde elas estão vindo? Hum Essa é difícil Mas espera Ah E finalmente lembrou de algo? Sim Por que o número 16 Apareceu aqui mais cedo? Ele estava Ele estava falando De alguém conectado ao Goku Acho que esses eventos Acho que esses eventos estão interligados Só pode ser isso Ah, é uma pista Mas você pode Segui-la E ver Onde ela leva Certo Vamos investigar Vamos gente O resto do nosso grupo Também precisa ser salvo Mas não posso fazer isso Sozinho Eu preciso de uns Músculos Sabe Ah Só para deixar claro Mas não vamos ajudar Entendido Ah Não seja tão insensível Vou preparar uma refeição tão boa Que é fazer você revirar os seus olhos divinos Você é surda moça Não Não vamos levantar um dedo Se precisar de ajuda Talvez tenha mais sucesso Pedindo ao cara Que está dentro do Goku Ele controla o corpo do Goku certo Então ele pode lutar por você Não tem outra opção Não é mesmo Mas além do mais Você precisa voltar logo Para o seu próprio corpo Está Então está combinado Bem vindo a bordo Bem vindo a bordo Tá agora Vamos lá galera Esse é o mapa do mundo Dragon Ball Controle o personagem Que você se conectou Defina o caos Que assolam essa terra Deslocar-se para um novo espaço Mapas Jogadas Jogadas Consumidas Se você ficar Sem jogadas Joga Acaba então Um planeta E cada uma delas Com sabedoria Ah Tá vamos lá Esse é o ínculo Do chefe Derrote o chefe Desse espaço Para avançar a história Tente derrotar O personagem do chefe Antes que sua jogada Cabe Tá vamos ver Minha guerreira A terra Precisa de vocês Eu estou aqui Né Na casa da Buma Vai para o espaço Do inimigo Para iniciar a batalha Contra ele A batalha Dão Experiência Que fortalece E aumenta Seu nível de conexão Nível de conexão Determina As técnicas aliadas Conectadas Quanto mais alto Mais poder liberado Pelo Goku E seus amigos Então continue lutando Para se fortalecer Iniciar sim Iniciando O vídeo vai ficar Um pouco grande Tá galera Porque eu ia trazer Pelo menos Umas duas batalhas Mas está estendendo Muita história Ele deve estar por aqui Ali está ele Como eu imaginava Achei que tinha sido Um poder parecido Com o meu E parece que estava certo Olha eu mesmo O que você acha Parece comigo Né Tem até mesmo Cabelo Eu não sei exatamente O que está acontecendo Mas isso O que eles chamam De clone Ouvi dizer Que tem vários Desses clones Causando problemas Por toda parte E isso não é bom Mas tem até o Napa Veio E eles não são iguais Só na aparência Eles também Usam o mesmo golpe Que são Que os Não clones Essa é a primeira vez Que eu enfrento Essa é a primeira vez Que eu me enfrento É meio estranho Sabe como Acho que eu não vou saber Só posso Deutá-lo Até lutar contra ele Na verdade Acabo De pensar Numa coisa Isso pode ser Um bom treinamento Para mim Já que eles usam Os mesmos golpes E tal Vamos acabar Com esses caras Que tal Parece divertido Para mim Parece Vamos lá Então Vamos Enfrentar aqui Mais o Goku Clone Massa Esse Goku Clone Goku Versus Goku Ready Go Tá Lançar Uma explosão De Ki Ó Tem que acertar Tá né Burro Beleza E aí Que mais Lance Uma rajada De explosão Pressione Rapidamente É Execute Uma super Arrancada Em resposta A explosão De Ki Passou Execute O combo Ataque Mais rápido Rapidamente Foi feito Tem mais? Batalha Concluída Beleza Beleza Então galera É isso aí Trouxe para vocês Aqui pelo menos Começando o game De Dragon Ball FighterZ Beleza Da versão do PC Beleza galera Então É isso aí Então Até O próximo vídeo Se você ainda Não é inscrito No canal Se inscreva Se você gostou Do vídeo Deixa o seu gostei Galera Lembrando que Logo mais Eu volto com esse jogo Para o final Beleza Finalizando o game Aí eu trago De novo Novamente O Dragon Ball FighterZ Beleza galera Então É isso aí O vídeo ficou um pouquinho Grande do que eu esperava Era para ficar um pouquinho Menor ainda Mas É isso aí A história é longa A história se estendeu Um pouco Eu queria trazer Pelo menos Umas duas lutas Foi muito Ficou um pouco Básica Mas uma hora Eu trago uma live De Dragon Ball FighterZ Beleza aí Lutando online Ou jogando aí O modo casual mesmo Certo galera Então Valeu galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Valeu E Fui E aí E aí E aí E aí